A gente segue com a informação desta vez ao vivo após um ano de operações realizadas pela Polícia Federal foi queimada mais de uma tonelada de droga no município de Laranjeiras. Com o Vinícius Mercenas aqui, que a gente já está vendo você, Vini, algumas dúvidas ficaram, né? Qual a droga que foi mais apreendida neste um ano? E a gente também já tem os números deste ano, de 2023, porque essas drogas que foram queimadas, como a gente diz, incineradas, é a mesma coisa, se refere às apreensões durante o período de 2022. E este ano, qual a quantidade, qual a droga mais apreendida com você, Vini? Pois é, Mariana. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Atalaia é muita droga, eu já lhe adianto, viu, Mariana, que foram tiradas, muitas drogas, que foram tiradas, portanto, de circulação ao longo do último ano. Então, nós, nossa equipe de reportagem, vai trazer aqui agora, em primeira mão, esse balanço, tanto de dados do ano passado, mas também atualizações desse ano. Porque, veja só, só em 2022, a Polícia Federal alega que cerca de mais, melhor dizendo, mais de uma tonelada e meia de drogas foram apreendidas. Dentre essas drogas estão aí a cocaína, cerca de mais de 35 mil quilos de maconha e também mil comprimidos de anfetamina. Ainda, segundo a instituição, a Polícia Federal, eles alegam, Mariana, que para a realização dessa incineração, da queimada dessas drogas, é preciso que eles sigam todo um processo burocrático, com várias autorizações e liberações. Como é que funciona, para você que está em casa, entender praticamente como é que funciona toda essa prática? Eles precisam seguir todos os requisitos legais e de segurança, conforme propõe a legislação em vigor. Então, eles precisam, Mariana, comunicar, no primeiro momento, ao próprio Ministério Público. E o Ministério Público, o MP, ele precisa liberar uma autorização. Além do Ministério Público, eles também precisam, a Polícia Federal precisa da autorização da vigilância sanitária para incinerar todas essas drogas. Esses dados que eu falei só são de 2022. Mas nós também procuramos saber, né, um balanço até esse ano, esse primeiro semestre. Como é que está? Será que tem drogas demais que foram apreendidas? Como é que está sendo o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal ao longo desses primeiros seis meses? A gente já tem esse balanço, sim, aqui. Segundo informações passadas pela própria Polícia Federal, de janeiro a junho desse ano, Mariana, cerca de 16 quilos de cocaína, 626 quilos de maconha e também 2 mil comprimidos de anfetamina já foram também tiradas de circulação. A Polícia também disse, né, a Polícia Federal, que esses entorpecentes incinerados, eles são resultados de diversas ações decorrentes ao longo de muitas denúncias que foram realizadas ao longo do último ano. E é justamente por isso que a gente tem trazido, né, notícias como essa, Mariana, porque possivelmente essas drogas vêm de vários outros estados e até daqui mesmo, sai daqui de Sergipe também. Então, são drogas que vão ser comercializadas e vendidas tanto aqui no nosso estado, mas também repassadas para estados e círculos vizinhos e até mesmo outras unidades da Federação aqui do Brasil. E em casos como esse, né, a Polícia também pede para que a gente repasse essa informação para você que está nos acompanhando aqui na nossa programação do Sistema Atalaia de Comunicação, que muitas dessas denúncias, né, elas ajudam a polícia a estar elucidando todos esses casos. Porque muitas situações dessas, Mariana, a polícia consegue chegar de forma celere e apreender tanto as drogas, mas também a pessoa, o responsável por estar guardando todos esses entorpecentes, todas essas drogas ilícitas. E na maioria das vezes, eles conseguem esse resultado positivo através do Disque Denúncia, né, que é o número direto da Polícia Civil Sergipana. Então, é importante também a gente sempre bater nessa tecla de que a população pode estar ajudando e muito a polícia a desenvolver seu trabalho. Volto com você. Agradeço, Vini, pelas informações.